E aí, Rafa! Beleza, cara? Bom, tô aqui pra agradecer a você por nos dar esse prazer de participar desse curso maravilhoso seu, cara. Não tem como negar. Foi, puta, show de bola, cara. Minhas cachorras até que elas não dão muito trabalho. Elas são bem sossegadas. São muitos dóceis. Mas eu não tenho que negar que o curso ajudou demais, cara. Demais mesmo. Hoje, tipo, elas são mais calmas aqui em casa. Porque elas têm acesso fácil aqui à rua. Então, cara, qualquer vulto elas estão latindo, cara. E, puta, era um inferninho aqui. Hoje elas estão um pouco mais calmas. Eu até não ligo tanto delas latirem, porque, tipo, elas estão cuidando da casa, cara. Então eu acho bacana. Não acho muito ruim, não. Mas tem uma hora eu vou dizer que tem uma hora que incomoda, cara. Bom, Rafa, é isso aí, cara. Pode contar comigo. Vou te indicar pros meus amigos. Ah, que hank a gente tá com o senhor. Vou te indicar pros meus amigos que estão precisando dar um up nos filhotes deles. Porque eu conheço vários aí que sofrem pra caraca com seus filhotes. E, puta, cara, é isso aí. Show de bola. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Tchau. 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 Tchau.